O Hezbollah, outro grupo terrorista baseado no Líbano que também é financiado pelo Irã, afirmou que destruiu com sucesso o renomado sistema de defesa aérea, Iron Dome, de Israel. Na quarta-feira, dia 5 de junho, o Hezbollah anunciou que tinha como alvo e atingido um lançador Iron Dome perto de Ramon Afitali, a que o grupo se refere como a Palestina ocupada no norte. O grupo reforçou suas afirmações com um vídeo que mostra um míssil teleguiado atingindo o lançador. No entanto, a mídia israelense ainda não confirmou as consequências deste ataque. Imagens subsequentes, agora circulando nas redes sociais, mostram uma bateria Iron Dome posicionada em um quartel das Forças de Defesa de Israel, FDI, sendo atingida no que parece ser um ataque guiado com precisão. As Forças de Defesa de Israel, no entanto, têm sido firme em negar qualquer ataque desse tipo ao sistema Iron Dome. Apenas alguns dias antes, em 2 de junho, o Hezbollah assumiu a responsabilidade pela destruição do radar de um sistema Iron Dome nas colinas de Golã usando drones de ataque, alegando que os drones causaram uma explosão no momento do impacto, resultando em vítimas. Os observadores salientaram que, embora o Hamas baseado em Gaza tenha tentado derrubar o Iron Dome, não há provas credíveis de que tenham conseguido. Isto confere um significado adicional ao ataque do Hezbollah. Alguns usuários notaram a ironia de que um sistema projetado para interceptar mísseis que se aproximam tenha sido atingido por um míssil inimigo. Israel tem confiado fortemente no sistema Iron Dome para se defender do lançamento de foguetes do Hezbollah, apoiado pelo Irã, desde que Israel iniciou sua campanha de bombardeio contra Gaza após um ataque do Hamas em outubro de 2023. Notavelmente, o sistema foi creditado por abater 99% de alvos aéreos durante um ataque massivo iraniano em abril de 2024. O Iron Dome é um elemento crucial da estratégia de defesa aérea multifacetada de Israel. Desenvolvido com apoio dos Estados Unidos, é voltado para a interceptação de foguetes de curto alcance. Desde a sua implantação, Israel afirma que o sistema interceptou milhares de mísseis, especialmente em meio aos conflitos em curso com o Hamas e o Hezbollah. De acordo com as forças de defesa de Israel, o Iron Dome apresenta uma taxa de sucesso impressionante de mais de 90%. Neste contexto, o fracasso na intercepção de um foguete do Hezbollah tornou-se um tema quente nas redes sociais, chamando a atenção para as crescentes capacidades do Hezbollah. Há alegações de que o Hezbollah tem obtido acesso a armamento avançado, com equipamento alegadamente contrabandeado da Síria pelo Irã. Curta e siga o Notícia Militar para as últimas atualizações militares. Nos vemos no próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri